A nossa equipe de reportagem está na Delegacia de Polícia de Juara para conversar com o delegado Eric Fantin a respeito de uma ocorrência que a polícia acabou sendo acionada para poder estar realizando a recuperação de um veículo de uma mulher ao qual, segundo informações, o ex-marido estava em posse desse veículo e já estaria até mesmo com a intenção de estar vendendo. A mulher entrou em contato com a polícia e exigiu para que o veículo fosse devolvido para ela e o delegado de polícia traz mais informações sobre esse caso. A vítima estava sendo ameaçada por telefone pelo seu ex-convivente. Eles se separaram há cerca de 40 dias. Ela saiu do município para evitar qualquer tipo de conflito. Entretanto, o homem se apossou do veículo que pertencia a ela e, inclusive, estaria tentando vender esse veículo sem a autorização da mulher. Lembrando que a Lei Maria da Penha garante diversos direitos à mulher. Então, isso é uma violência patrimonial. O homem não pode se desfazer dos bens que pertencem à mulher. Diante dessas informações, nós representamos imediatamente pela medida protetiva em favor da mulher e a lei permite que a gente acompanhe a mulher até a residência onde o casal vivia e que lá a mulher recupere os seus objetos de uso pessoal. Como o veículo estava em nome dela e é de uso dela, do serviço, nós podemos recuperar o veículo e entregar à mulher. Então, fica a dica aí para os homens. Respeitem os direitos das mulheres. Se o bem pertence à mulher, você, marido, convivente, o que quer que seja, não pode se desfazer desse bem sem a autorização da mulher. Doutor, no momento lá da recuperação, né, de pegar o veículo e entregar para a verdadeira dona, a mulher, houve alguma reação por parte do ex-marido? Não, ele não gostou muito, mas acatou o nosso comparecimento ao local, entregou a chave do veículo e nós explicamos para ele também que eventuais discussões patrimoniais devem ser feitas no poder judiciário ou mediante acordo entre as partes. O que ele não podia fazer era se desfazer do bem sem a autorização da mulher.